Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu quero estar testando esse chantilly em pó, eu quero estar fazendo ele para ver se ele é bom ou não, se ele vai virar um chantilly ou não. E para poder usar ele, eu vou estar fazendo um bolo simples, que se você não colocar recheio na cobertura, você pode tomar tranquilamente no seu cafezinho da tarde, café da manhã. E essa receita de bolo, você também pode rechear e colocar cobertura, que ele fica delicioso para festas de aniversário. Então se você quiser conferir se funciona mesmo essa caixinha de pó de chantilly e a receita do bolo, é só continuar assistindo esse vídeo. E vamos precisar de uma xícara de chá de óleo, eu estou usando óleo de girassol, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar qualquer açúcar. Uma xícara de maisena, três ovos, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de leite. E na batedeira, você vai misturar todos os ingredientes, exceto o leite. Eu vou começar colocando os ingredientes secos e depois eu venho colocando os líquidos. Depois de acrescentar os ingredientes em pó, eu acrescentei os líquidos, exceto o leite. Bati por um tempinho e eu fui adicionando o leite aos poucos. Em uma assadeira untada, enfarinhada, eu vou colocar a massa do bolo, que ele ficou assim. E vou levar no forno para assar por uns 35 minutos, até ele dourar. Forno a 200 graus, pré-aquecido. Eu já desenformei o bolo e eu vou misturar, então, um pouco de leite normal com um pouco de leite condensado. É a gosto, você vai colocar o tanto que você achar melhor. Então, eu vou mexer para poder misturar bem. E eu vou fazer uns furos no bolo. Pode fazer bastante furo para poder entrar mesmo o caldinho. E eu vou pegar a colher e eu vou ir molhando o bolo devagarzinho. E eu vou molhar o bolo inteiro, então, até quando eu achar que vai estar, vai estar bom. E agora, então, eu vou fazer o chantilly. Essa embalagem, eu paguei R$1 nessa caixinha. Então, eu vou estar fazendo para testar, para ver se ela é boa mesmo ou não. E vem um pacotinho assim, que é 50 gramas. E fala para colocar ele na batedeira com 100 ml de leite bem gelado. Então, eu vou colocar e fala para bater 1 minuto em velocidade lenta. E depois, por 4 minutos em velocidade rápida, até adquirir a consistência desejada. Aqui está o modo de preparo. Então, eu vou começar a bater 1 minuto em velocidade lenta. E já deu o tempo, né? De 4 minutos na velocidade rápida. E agora, eu vou abrir para ver como ficou. Bem, aparentemente, por aqui, ficou um chantilly mesmo. É. Virou um chantilly de verdade. Então, essa caixinha aqui de R$1,00, dessa marca aqui, realmente funciona. É, não deu tanto, não. Mas eu vou usar para decorar o bolo. E aí E o bolo ficou assim. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em decoração, tá, pessoal? Eu não imaginava que o chantilly fosse realmente dar certo, porque R$1,00 a caixinha. Então, a gente duvida. Vocês não precisam estar umedecendo o bolo para tomar no café da tarde. Só o bolo mesmo, simples, ele já é bem delicioso. Para rechear ele para a festa, você vai cortar no meio, colocar o recheio da sua preferência e fazer a cobertura da sua preferência. Agora, eu vou cortar ele, para ver se está provando com vocês. E ele ficou assim, ó, bem fofinho. Ele está molhado. Não molhei tanto, mas ele ainda está meio molhadinho. É meio úmido. Está com uma cara boa, está com um cheiro muito bom. E agora, é a melhor hora do cozinhando o cajinho. Vamos provar? Está muito bom. Façam na casa de vocês, que vocês vão adorar. Mesmo comendo bastante açúcar na massa, a massa não fica tão doce. E mesmo molhando ele com o leite e o leite condensado junto, ele não ficou tão doce. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Curta esse vídeo, se inscreva aqui abaixo no canal. Ative o sininho de notificações para não perder a novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!